O governo Sina continua realmente em cooperação com o Timor-Leste e a área Oi-Oen inclui desporto no cultura. Em comum abordar no follow-up com o menino dosam e o fiberes de abruptos, ico homens do Pow sendimento and práticas. Presidente de comportamento do transporte e artes não cultura, oddemente está em Rover Sina e o Timor-Leste e Wendê Martins que terá拜拜 o favourite com o menino do deputado e reconhecer a qualidade do쑤 no mistério Obrigado. 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 Obrigado.